Olá amigos do canal Pitaias Esperança Estamos hoje aqui para mostrar para vocês Nossas pitaias no vaso Olha que legal aí pessoal Desde já aqueles que não são inscritos no canal Já se inscrevam aí embaixo Ative o sininho que é muito importante para o canal pessoal Vamos lá Vou mostrar para vocês hoje aqui O botão floral aí da Kate Van Arum E é claro né E olha aí Já tem botão floral aí da Golden Isis Olha aí que legal Deixa eu mostrar para vocês aí Esse daqui é da Kate Van Arum Olha que lindo pessoal É muito bonito mesmo Deixa eu abaixar aqui Mostrar para vocês aqui Olha que lindo Ela está meio abertinha Eu não sei não pessoal Você pode até abrir hoje à noite Mas olha que lindo que ela é pessoal Essa falam aí que é uma pitaias muito boa aí mesmo Tem até cheirinho aí de mamão papai É chique demais pessoal Olha que legal É muito bonito mesmo É muito diferenciado aí das outras Não vejo a hora aí Dessa Desse botão aí Floral Abrir né Para a gente ver a flor dela E vou estar registrando aí para vocês Que acompanham o canal Para a gente estar aprendendo juntos aí Olha que lindo pessoal Kate Van Arum É uma pitai aí Um pouco exótica aí né Vamos falar aí rara Muito legal pessoal Deixa eu mostrar aqui para vocês também Papai vem brincar O botão floral aqui Da Isis Golden Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha que legal aqui Não pode me pegar Tá bom não pode pegar Então deixa o papai mostrar só Pessoal Isis Golden pessoal Olha que legal Pessoal Oi Também olha aqui ó Tá vamos lá Vamos mostrar para o pessoal Qual que é essa daqui Eu não sei Isis Isis Golden Isso E esse botão aqui floral Trícia Trícia? Não Ela é igual a Trícia Porém é da El El Grulo Isso El Grulo Olha o botão floral da El Grulo Essa daqui que é Trícia Essa daí Deixa o papai ver É El Grulo ou Trícia Essa daqui é El Grulo também El Grulo Isso A Trícia seria essa daqui ó Que ainda não saiu Botão floral Entendeu? É Mas pessoal Também Tem 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 a Musa Palora Também né Pessoal Lembra Se um botão morreu Porque ele caiu Isso O botão Ele não vingou né É esse daqui ó Muitas das vezes acontece isso né Aí vinga só um E os outros caem Esse é normal Olha aqui mais uns Da El Grulo Muito legal pessoal Olha aqui ó Da Golden Isis Também só crescendo Aqui tem outro Da Golden Isis Olha que legal Olá amigos Olha aí ó Já é 21 horas E 30 Mais ou menos E ó a flor Da Kate Van Arum Olha que coisa linda Meus amigos Isso daqui é uma perfeição De Deus Olha que desenho Parece que foi um desenho Uma obra de arte E é né pessoal Que Deus Ele faz Obras de arte mesmo Olha aqui pra vocês verem Que coisa linda Isso daqui é a flor Da Kate Van Arum Abriu uma só Né Só tinha um botão E olha pra vocês verem Que coisa linda Olha que maravilha pessoal A flor da Kate Van Arum Isso daqui é muito boa Essa pitaia hein Tem cheiro de mamão papaya É chique demais É isso aí pessoal Agora eu vou tirar O pólen dela né E tô com o pólen Congelado Na geladeira né Vamos ver aí se dá certo Se Deus quiser vai dar De polinizar ela né Porque ela não é alto fértil Ela é estéreo Vamos polinizar ela É isso aí pessoal Todos um grande abraço E se inscrevam no nosso canal Deixem o seu joinha Que é muito importante aí pro canal Fiquem com Deus